Beijo pra vocês, tá? Beijo, de verdade, de dentro do meu coração. Pra mim não é muito fácil fazer isso que eu tô fazendo, sabe? Mandando pra vocês todos um bom dia, um bom dia, um dia com carinho, viu? Todas vocês, vou citar nomes aqui, eu não vou conseguir lembrar todos os nomes. Nós estamos já com, penso eu, umas 350 já, amigas, que estão junto com a gente, que, sabe, estão, sei lá, acreditando em todas essas mentiras, né? Não quero que nenhum de vocês possa se pensar enganada, se pensar prejudicada, tem um monte de homens tentando ser amigo da gente, sabe, nesse tal de mim, Sérgio, mas eu não aceito e também não tô querendo pegar mulher de ninguém, porque ninguém é de ninguém e você não é uma escrava, não é verdade? Trate você bem que eu a terá por sempre, né? E vocês aí, ôs, metida macho, sabe? Nunca pegar ninguém, não, eu não aguento nem comigo, né? Um bom dia pra vocês, tá? Por isso hoje já tem amigas e amigos. É uma amizade com amor de coração, puro e rico de bondade. Do seu carinho é sempre somos escolhidos. Para o espelho onde vemos a nossa conta, Estou sossegado e você está bem com você mesma? Beijo pra você, uma alma preciosa. Orações por você ser minha amiga. Graças a Deus. Um bom domingo.